e fala minha gente guerreira desse mundo cada vez mais digital bem-vindo ao nosso canal nesse vídeo pessoal eu quero mostrar para vocês uma estratégia infalível para você pegar nft aqui na one play essa plataforma de games muitíssimo interessante já tá algum tempo aí né online pagando direitinho eu mesmo já fiz alguns sacos vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a plataforma primeiro para depois eu mostrar para vocês detalhadamente Qual que é a estratégia que eu uso tá para pegar nft aqui dentro tá bom em um dos games essa estratégia os restantes dos games você tem que jogar mesmo normalmente tá então vamos lá vamos pegar o seguinte como falei para vocês uma plataforma de games eles contrataram os games né fizeram aí um contrato com alguns fornecedores para desenvolvedores de games esses games não são deles e é claro que eles ganham uma porcentagem daquilo que o desenvolvedor vai ganhando na medida que você vai jogando e assistindo os anúncios né é bem interessante né você faz um site coloca os jogos lá dentro você paga um pouquinho para o pessoal que que joga e também recebe um pouco do pessoal que é dono do jogo então aqui são vários games eles eles colocaram aqui também dividindo aqui por categorias por exemplo é os top games né que o pessoal tá mais jogando o caso aqui que tem esse fogo aqui é o que tá o mais quente de todos eu já joguei isso aqui bem legalzinha para o celular bem legal mesmo inclusive ganhei algumas nfts tá vendo aqui em cima com essa faixinha os jogos que tem nft que dão nft tem essa faixinha aqui tá os outros você você só ganha é a moeda do jogo que é se o um banco aqui ó bamba que está mentou com 17.510 um banco daqui a pouco mostra para vocês como é que faz para você converter isso aí numa moeda sacável bom então aqui estão os outros jogos né é eu já joguei outros jogos desse daqui também esse aqui eu não joguei esse aqui é o que eu vou mostrar para precisar estratégia esse aqui cheguei instalar mas eu eu não gostei dele demorou demais você tinha que evoluir muito para poder chegar em algum lugar e pegar nft aqui a categoria só daqueles que tem nft mostrar para vocês qual que eu já peguei nft já peguei nesse Dice Dreams é bem legal como falei para vocês eu cheguei a instalar esse aqui também achei bem complicadinho não gostei pode ser que tem gente que gosta esse aqui eu tenho que já ganhei várias várias nfts com ele é esse aqui não esse eu ganhei umas duas ou três nft ganhei um nft nesse t-tail aqui mas a nft dele foi a mais fraca que eu ganhei até agora e também que cheguei a ganhar nft aqui desse dinossauro aqui parque dos dinossauros tá aqui estão jogos para desktop para você instalar no seu computador tem alguns que tem nft tem outros que não sei que é novo não tinha feito não tinha visto esse aqui ainda não parece que é bem legal para computador tá aqui são jogos para mobile para o seu celular e aqui são os pequenos jogos jogos rápidos né que você joga aqui e ganha por cada jogo desse que você joga você ganha 10 um book então você entra aqui rapidinho vou mostrar para vocês aqui ó nesse da a faquinha clicou aqui carrega rapidinho eu venho aqui ó vou perder ó já perdi vou fechar a atenção já ganhei 10 um box só que 10 um banco é muito pouco tá gente muito pouco todo dia que você pode reclamar por exemplo tá vendo aqui esse pergaminho aqui ó 12 quer dizer que eu tenho duas é com este para reclamar aqui a recompensa eu tenho uma bônus diário de sem uma box e eu tenho uma porque eu joguei um um game rápido de sem uma box também aí eu posso vim que todo dia ó e também abrir essa loot box que não eu tenho um caso deu 80 uma bônus mas às vezes dá 490 um banco ser bem legal e porque eu abri saúde box eu ainda vim aqui e tem mais aqui ó ou pelo box então clama mais sem então sim é legal vai te dando bastante como é que é que você faz aqui tá se tornando um dinheiro mesmo para você você tem que jogar ele dentro da piscina essa parte aqui eu não gosto porque nem sabe que o pulo né uma piscina ele tem uma renda variável eles vão liberar que por semana mil dólares por semana tá que dá 1111 é o s a moeda que eles utilizam é uma moeda já listada nos exchanges não é deles tá estou aqui então que acontece é você tem que jogar ele aqui apostar tudo que você tem aqui dentro e aí você vai ganhar proporcionalmente ao valor total de pessoas que entraram com um banco aqui dentro entendeu por exemplo aqui por enquanto tem 2.587 usuários apostando aqui dentro da piscina e tem 21 milhões 525 mil 051 bancos apostados eu posso pegar esse pouquinho que eu tenho que jogar aqui para dentro o que vai dar esse valor que estimado agora esse valor não até o fim vai diminuir tá vai dar aqui 0,829 dólares então assim é bem pouquinho né pessoal mas a gente joga lá dentro tá eu peguei aqui caiu tudo que para dentro beleza zerei como é que eu saco isso aqui para sacar você tem que fazer uma carteira que é específica dele que é é só um bate aqui ó com esse íconezinho aqui ó essa extensão aqui está você pode utilizar dois touca aqui o eo s ou esse p btc aqui eu já usei esse aqui duas vezes eu utilizei ele não gostei e vim para cá ó só uso esse aqui atualmente eu tenho isso aqui ó tem bem pouquinho mostrar para vocês as minhas transações que eu já saquei é que eu peguei um bt aqui tá aqui para bairro está vendo aqui ó só aqui para bairro só que para bairro só que para bairro o que eu saquei 30 dólares aqui ó para bairro você já tirou a graninha aqui ó 29,20 dólares eu joguei lá na atomic então aqui de certa forma dá uma grana mas principalmente nos nfts se você tiver sorte de imitar um ft bem legal tá porque o pessoal fala ah eu ganho muito dinheiro aqui com uma banca gente eu vou falar para você você vai jogar demais da conta eu não aconselho você ficar jogando joguinho aqui para acumular uma box porque essa essa forma deles pagar através de piscina é e não acho legal tá pessoal mostrar para vocês aqui quanto que eu já peguei é só para deixar bem claro aqui ó a maioria do ambas que eu peguei foi aonde no upland então eu peguei até hoje 528 mil 727 um box e aí vocês vão ver os jogos que eu já joguei aqui e é isso tá bom agora vou mostrar para vocês a minha estratégia para poder pegar nft olha aqui ó eu tenho essas nfts para pegar ainda ó eu tenho essa da upland eu tenho que completar 50 mil upx gastos lá dentro da upland eu tenho desse game aqui que eu não vou fazer mais e do dice dreams também é eu até posso fazer mas eu cheguei já nesse level 30 ele não me pagou e eu achei bem complicado resolvi desistir desse daqui desse drive da stream está bom percebo que aqui alguns jogos nft são as mesmas né é e são são fones é relativamente baratas demais algumas dessas aqui são mais acima de cinco dólares mas a maioria é centavos tá aqui na upland que dá uma gente que tem que ser bem interessante como é que eu faço para me conseguir nft na upland percebo que já para me pegar nft na upland eu já tenho que gastar 50 mil aqui começou com 10 mil a primeira nft você precisa gastar só 10 mil a segunda 20 mil a terceira 30 mil aí assim por diante vai escalonando de 10 mil em 10 mil tá ficando mais difícil como é que eu pego sem ter qualquer estratégia eu vou abrir aqui então o upland primeiro você tem que entrar no upland por aqui se você já tem uma conta no upland ela não vai funcionar para essa estratégia você vai ter que fazer uma nova conta tá então você tem que clicar aqui para poder ganhar um box você deve instalar o jogo através dos links fornecidos assim se você já instalou o upland em seu dispositivo antes talvez não possamos recompensar por jogar tá então você tem que instalar com esse link aqui porque é o link de referência deles que é o play vai ganhar uma uma graninha você jogando lá então vamos entrar aqui na upland que é um jogo de metaverso mesmo é um jogo de imobiliário onde você compra terrenos imóveis aqui que realmente flat o mapa verdadeiro né já estão já no estados unidos já estão aqui no brasil no rio de janeiro já estão em portugal e assim eles vão se espalhando pelo mundo todo é bem interessante vou clicar aqui eu tô com a minha conta do que rede digital vou entrar com a minha senha agora preste atenção que vai acontecer gente preste atenção esse aqui é muito importante zerado ó meu patrimônio tá zerado não tem patrimônio mais alguma coisa aconteceu tinha alguns terrenos aqui porque que não tem mais porque eu fiquei sete dias consecutivos sem revalidar o meu passaporte de convidado quando você faz login logo quando você faz login ele entra uma telinha e uma janelinha para você revalidar o seu passaporte de convidado é só a partir de 10.000 o px gasto aqui dentro você se torna então uplander até então você é apenas convidado então se você não entra lá e revalida em sete dias você perde tudo tá você pede tudo aquilo que você ganhou lá dentro aí você tem que começar do zero tá só fazer o login não tem nada você não revalida você tem que ir lá e dar o ok lá nessa telinha nesse caso a estratégia você não vai revalidar o seu passe o seu passaporte seu licença convidado isso aí é de propósito faz parte da estratégia certo e aqui que ele faz ele me tira tudo revende o que os terrenos que eu tinha comprado e aí ele me dá uma nova chance quando ele me dá uma nova chance eu ganho aqui ó de novo 6.000 o px para poder gastar entendeu essas 6.000 px ainda eu ganho mais 100 de bônus depois ganho mais 100 de bônus porque eu vou comprar um terreno aqui ó ganhei mais 100 depois eu comprar um terreno e vai me dar mais 100 então são 6.200 e ele me mostra já quais são os terrenos que tem esse fsa com a cozinha verde mais clara que eu posso comprar a estratégia aqui é você vai comprar o mais cara gastar o máximo de up x que você possa gastar aqui porque o importante que é gastar a gente que quanto mais você gastar você vai ganhar mais um banco e você vai chegar mais perto da sua é nft certo então eu vou olhar aqui vou eleger aqui a a melhor aqui ó tem umas muito baratinho aqui aqui puxa se tivesse duas dessa aqui dava me comprar né vou dar uma olhada aqui se tem mais uns de 3.000 aqui mas que é o problema não acho 3 de 3.000 assim tão fácil bom gente infelizmente dessa vez o mais caro é isso aqui eu já peguei até de 6.000 tudo bem vamos comprar essa aqui ok beleza não aqui eu sou robô e agora tá mentando ela aqui no blockchain né tá gerando nft lá no blockchain com seu número né com a sua chave beleza quantico coin é dono da propriedade certo a propriedade é minha se torna azul é aqui tá o meu explorador esse é o meu explorador vou ganhar mais tem o px estou com quanto o px agora olha aqui ó eu tenho sete dias para gastar seu px se você quiser vir aqui tá como é que eu vou gastar seu px está vendo aqui ó gerou gratuitamente um tesouro esse tesouro aqui você tem cinco minutos para você poder encontrar o tesouro depois que passar esses cinco minutos você pode novamente gerar o tesouro aí você gasta 25 px você vem aqui ó tesouro e vai vir aqui aqui ó gastar aqui tá vendo que agora não tem como gastar porque tá ainda tá no no free que é esse que você tem um um por dia free tá aí você vai gastando cada cinco minutos você volta aqui até zerar tudo é muito né por isso que eu falo assim compra o terreno mais caro para você já gastar o dinheiro de uma vez ou você pode vir nesse parte cara aqui não tem muito bobo vem aqui ó e pega o mais caro ó e faz essa essa esse negocinho de praticar aqui pegar o tesouro aqui né que o tesouro aparece você vai ter que pegar ele lá aí você vem aqui clica aqui você só precisa clicar umas vezes que chega tá bom porque você não ganha nada com isso aqui tá pessoal é só a prática por mais que você ganha muito outro ponto aqui você não ganha nada com isso aqui a não ser que você talvez passe o recorde que é impossível bom ele vai me dar aqui nice work tentar novamente se eu quiser tentar novamente eu pego novamente eu gasto novamente é no caso aqui eu peguei o mais caro vinte px tá depois ensinar vocês quem quiser como é que caça o tesouro eu já peguei tesouro aqui sendo só visitante porque o visitante só tem direito a terá três envios né isso aqui depois tem que explicar para vocês como é que funciona bom a estratégia é essa então é gastar o máximo aqui e não atualizar a licença de convidado o que que vai acontecer você vai perder tudo e vai ganhar mais seis mil peixes de novo agora vamos lá no 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 play precisar uma olhada aqui ó ainda não chegou daqui a pouco vai chegar o que eu gastei eu vou mostrar para vocês quanto que deu de um box primeiro vou mostrar para vocês como é que é a questão da uma nft aqui dentro ó o que que eu já vendi de nft aqui dentro de mostrar para vocês aqui ó eu vou vir aqui ó e aqui tá minha né que eu tenho agora vou abrir abrir aqui no marketplace e vai entrar aqui em outro site que é parceiro lá da bom play tá aqui já tá já no na minha conta do guerreiro beleza agora olha só eu vou olhar aqui mostrar para vocês o que que eu já vendi aqui ó ó eu vendi essa daqui que eu ganhei que era uma mítica por 39 dólares e essa aqui eu dei muita bobeira viu gente eu podia ter esteja do ela porque eu vendi depois de cinco meses pegar ela queria ter esteja colocado no steak tinha ganhado mais uma grana na época ela tava valendo aqui no marketplace mais de 60 ls eu fiquei esperando ela foi desvalorizando eu peguei um pouco mais da metade do valor que eu poderia ter pego essa aqui eu também peguei lá já era bem mais baratinha essa aqui eu peguei na loot box que eu comprei na um play de 50 mil um box o que não vale a pena só te dar coisa mequetrefe mesmo seria três centavos muito fraco essa aqui eu não sei qual os joguinhos que eu peguei essa aqui foi outra na na upland 10 centavos eu consegui vender ela se que eu já peguei eu acho que foi na das trins 25 centavos essa vir 20 centavos essa aqui mais um pouquinho melhor 37 centavos é essa aqui bem fraquinho naquele joguinho lá de receita e esses dois centavos eu posso pegar aquela também né bom percebo gente que pegar a nft jogando esses joguinhos é mais difícil e no caso dessa estratégia do upland você consegue pegar fácil que é só você fazer aquilo a questão é isso não garante que você vai pegar uma nft mítica igual essa mas você tem a chance de pegar algo bom principalmente algo que você não tem que ficar assim fazendo tanta coisa assim né não precisa jogar 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 se você não quiser fazer aquele negócio aquela estratégia assim de gastar aqui restinho de dinheiro só faz aquilo que eu falei para vocês compra o terreno mais caro possível daqui uma semana você volta lá compra de novo e você vai ganhando tá e outra coisa gente é importante você ganha também o um banco né então vamos voltar aqui para o guerreiro e aqui está pessoal olha aí ó 1700 um box tá vendo demorou um pouquinho para chegar dessa vez viu então percebo que aquele aquelas quatro mil poucos do px rendeu uma boa quantidade de um box né e aí eu tenho que aqui clamar mais uma vez aqui já que passou para o outro dia clamar porque o login que eu fiz agora certo e aí olha percebo aí que agora foi somado ali na quantidade do px eu tinha mil e pouco agora tem cinco mil e tanto aqui certo e aí vai juntando aí até chegar aos 50 mil vai demorar um pouquinho porque essa aí já tá precisa de bastante o px vou aproveitar para ver logo a loot box desse dia né vamos abrir aqui a loot box para ver quanto vai dar eu 470 uma box beleza e vou ali também é já pegar e clamar recompensa por ter aberto uma loot box e é isso aí minha gente percebo que juntando a sua um box né que eu vou agora pegar sua boca aqui e vou já pôr na piscina também para juntar com aquele que eu já tinha colocado e outros que eu tinha colocado finalizando a semana eu pego tudo isso aí na forma de ls então como falei para vocês juntando-se o um box que a gente vai pegando mais as nfts que a gente vai vendendo no final dá até uma graninha principalmente se você tiver a sorte de pegar nfts com os valores consideráveis né o que não é fácil mas é uma oportunidade oportunidade é uma chance né gente igual eu tive conseguir uma mítica não é fácil mas a gente que fala que é impossível é mentira tá bom um grande abraço para vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo valeu